Toda vez que eu dou curso de danças ou que eu dou aula, eu sempre tento trabalhar o lado artístico deles. Eu sempre falo em filosofia, eu sempre menciono, dou referências, porque os meus alunos, as pessoas que passam por mim, elas não podem ser só amantes da dança. Eu não trabalho dessa forma. Eu acho que entretenimento tem que ser também com inteligência, mas o meu foco mesmo, do meu trabalho de dança, é formar artistas. Não só da dança, artistas e intérpretes. Pessoas que tenham referências de cinema, de livro, de artes plásticas, de tudo. Então, com os meus alunos, eu sempre tento instigá-los a isso. Eu nunca faço um trabalho só de dança. A minha aula, sim, é de muita técnica, eu gosto, mas assim, eu gosto na hora artística, trabalhar o lado da dramaturgia, o lado criativo deles, a predisposição, sair do lugar comum, se jogar mais, que é uma coisa que os atores têm demais, né? Eles são muito dispostos. O bailarino, ele se critica muito, ele tem a coisa da forma, né? Então, tudo pra ele é objetivo, usar a voz. Então, o meu foco na dança é essa mistura de linguagem. É como você falou, eu sou dessa geração. A minha geração, essa geração de agora, é uma geração da mistura de linguagens. Tudo, hoje em dia, é gravado e colocado na mídia, né? Então, eu também tenho que ser assim no meu fazer a arte, né? Eu preciso misturar o cinema, essa questão da fotografia, né? Por que não fazer? Tem que fazer um curso de fotografia. Então, o meu trabalho, assim, na área da dança é esse, né? Muita técnica acadêmica, mas sempre trabalhando o lado artístico, a voz, a criatividade, o senso político, né? A política na arte. A gente tem um poder muito grande, né? Quem é artista. A gente muda a vida das pessoas. Você abre um mundo pra uma pessoa quando você faz ela estudar, quando você apresenta uma oportunidade pra ela, né? Por isso que eu acho que toda criança tem que ter contato com arte. Porque isso no futuro, isso fica adormecido, mas no futuro isso pode ser uma profissão. Então, eu acredito também nisso. Eu acho que nós, artistas, temos que estudar políticas públicas, sabe? Temos que investigar sociologia, pra de alguma forma, de alguma forma bem leve, sem transtorno, você conseguir mudar o caminho de uma criança, de um adolescente, através de uma única atitude. Eu, por exemplo, eu tenho lá a escola da Regina Sauer, nós já dançam. E toda vez que eu tenho encontro com alguém que fala pra mim que quer dançar, eu já pego e levo. Nem falo pra Regina, boto lá na minha turma e vai ficando, até querer sair. Tchau, tchau.